Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimada em igual prazo Com a vontade de chorar Chorar por vocês Porque eu te amo Minha alma angustiada Feito para a tua Jesus te ama, minha amiga Ele é o único comigo Não existe outro Não existe uma imagem que você pode adorar Só existe Jesus Ele é rei dos reis Príncipe da paz O leu da tribo de Judá Ele diz que ele vai Não se tome o vosso coração Crentes de Deus Crentes também em mim Na casa do meu pai Amor das senhoras Se não fosse assim Vou lutar E eu vou Diz Jesus E eu vou preparar lugar Para todos aqueles que me afetarem de todo o coração É o prazer de morar com ele na glória Ajoelhei e orei Aquele momento eu senti A presença de Deus Eu vou ver Do céu inteiro E todo dentro de mim É tempo de ir buscar a Deus E dizer É tempo de se alinhar E viver o som Oh meus vizinhos Meu nome é Sandra Rocha Eu vim ali na cidade de Ceabra Chapada de Amantina Para te avisar Que em breve Vamos ter Um evento maior Que será O arrebatamento Dos fiéis Daquele que adorarem O Senhor De todo o coração E se você aceitar Cristo Como teu salvador O Senhor Jesus Escreverá o seu nome No livro da vida Porque ele te ama Porque Jesus É o caminho Da verdade E a vida E eu encontrei aqui Nesta tarde O que? Oh Pai Que misericórdia Nos darem Senhor Visite Cada coração Não sei se você Está com depressão Com ansiedade Não sei se você Está doente Mas no nome De Jesus Você pode ser curado Nesta tarde